Eu nunca vi tanta encrenca junto, gente, que coisa absurda. Que barraco, barraco, né? É, nossa, foi treta atrás de treta, passaram com um tanque de guerra por cima do Tadeu, coitado, coitado, ninguém respeitou. Ele teve até que dar um gritinho, ai, não sei o que, mas não adiantou grande coisa também não. Acho que tem que mudar o regulamento, tem que ter cartão vermelho ali, ó, expulsa do jogo, expulsa. E manda a Dani entrar e tirar. Perderam a mão, né? Perderam a mão completamente, tipo de coisa, não pode acontecer num jogo. Então o regulamento tem que ser mais apertado, mais severo a isso. Se jogo de futebol tem, por que um jogo da Discordia não pode ter cartão vermelho? Se não respeita as regras, não respeita a orientação, não respeita o enfoque do jogo, tá expulso de campo, não tô falando que tá expulso do reality, mas do jogo vai ser expulso sim, por que não? E se não obedecer, o dame vai lá e arranca de lá e pronto. É assim que se resolve. Porque tava tão bonitinho, agora o jogo é cronometrado, né, tudo direitinho. Ó, não adiantou nada, que cronometrado, que um minuto. Eles ficaram horas brigando, saíram daí do jogo, foram pra dentro da casa, brigaram dentro da casa. E agora há pouco, tem nem meia hora, teve mais uma treta aí, dessa vez da Bruna com o Alface, que fez a malinha dele e já mudou de quarto, já foi lá pro fundo do mar. Quem vai restar nessa história, não sei. Tô achando que ficou tão pesada a situação do Fred e também a do Alface, que daqui a pouco um dos dois, ou os dois, vão apertar o botão e sair, sumir, vou querer mais saber desse jogo. Porque olha, o Fred, depois de tudo que aconteceu, ele deve estar ultracancelado. Eu não sei se ele se recupera aqui fora. Eu acho que ele tá. Tá, cancelação. Cancelado ele tá mesmo. Já já a gente vai comentar tudo isso com vocês, vão comentar o posicionamento da Dona Itila. Ela tá, olha, mais enfurecida com o Fred. Também, não é? A Saraline, que acabou aparecendo no jogo, né? Deu show no jogo da Discórdia e muito mais, tá bom?